Eu faço essa pergunta pra você, meus irmãos. Tem alguém solteiro aí? Tem alguém solteiro aí? Aqui no repertório tem música pra tudo que é situação. Ó, aqui no repertório tem música pra tudo que é situação. Pra quem tá solteiro, pra quem tá não morando. Pra quem tá casado, né? Pra quem tá apaixonado, pra quem tá sofrendo. Mas agora vou aqui na música. Pra quem tá vindo de Matel. Quem tá vindo de Matel aí? Quem tá vindo de Matel, vamos começar. Se aproxima o cara alto. Assim ó. Quem tá vindo de Matel. Pesado. Esse de metade velho. Ô, pega a sua. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos juntos. Essa daqui, mas hoje está na maior equipa do Brasil Está na ONU do CD, postado, de onde esticado, de geral Eu tenho certeza que a gente está curtindo Vamos assim, ó Seguem aí, galera O visão pelo tá chegando Tá no meio do mercado Curtir esse Não é hora do não Não consegue brigar com dois amigos Para ver o prato, eu te acho Seguem aí, galera O visão pelo tá no meio do mercado Curtir esse Não vou levar o prato, não vou levar o prato E dois amigos Para ver o prato, eu te acho Cachaça 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 Para de cachaça Cachaça yar Para de não É o vídeo que tem, é o time Que Cachaça É Oidade Cachaça É Cachaça